E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal, dessa vez vamos falar de novo sobre promessas da Konami, tá? Hoje dia 26 do 5 de 2022, temos algumas novidades que podem ser interessantes sobre o eFootball 2022. Vou ler aqui com vocês e depois darei a minha opinião, certo? Bom, beleza, entrei no jogo aqui depois da manutenção semanal de quarta-feira, não sei porque raios teve essa manutenção, sendo que domingo o servidor vai desligar, vai ficar desligado por quatro dias, então semana que vem não tem online o eFootball, né? Enfim, mas beleza, né? E de novidade no jogo hoje não teve absolutamente nada, só duas copinhas novas, aquelas copas que todo mundo já tá enjoado, né? Enfim, o que importa tá aqui, ó, nesses três avisos, tá? A primeira coisa é sobre a atualização dos pontos eFootball, tá? Vamos ler aqui, ó, a data de validade dos pontos eFootball foi estendida na manutenção de hoje, embora uma data de validade incorreta possa ser exibida imediatamente depois do login, a data de validade foi estendida com sucesso, tá, galera? Porque muita gente tava com pontos a vencer e tal, principalmente galera que resgatou do PES 2021, né? Então, agora vai valer mais tempo aí os pontos eFootball, que são esses pontinhos rosas aí que tão abaixo de mim, tá? Mas o que importa de verdade são esses dois anúncios. Vamos ler esse primeiro aqui, ó, anúncio, promoção especial com início em 2 do 6 de 2022. O que vai rolar dia 2 do 6 de 2022? Tá piscando no card agora o vídeo que eu falei sobre as novidades da Season 2 e tal, toda aquela palhaçada lá, e que isso aí ia ter divisões no dia 14, depois mudou pra dia 16. Mas eles voltaram atrás, quem diria, e vai ter divisões entre dia 2 e dia 16, tá, galera? Então, vai ter uma temporada pequena e depois começa na Season 2, começa a outra temporada das divisões, tá? Obrigado por jogar o eFootball 2022. Depois da atualização para a versão 1.1.0 do dia 2 do 6, que é o dia que acaba a grande atualização, né? Pretendemos reutilizar uma promoção especial, realizar, perdão, uma promoção especial que você pode receber moedas eFootball. Além disso, temos um monte de eventos planejados, duvido. Além de jogadores interessantes, duvido, que você vai adorar colocar no seu time ideal, duvido. Prévia da promoção. Eles vão falar um pouquinho como que vai ser essa promoção. Vamos realizar uma promoção de login, como sempre, zero criatividade, mas acho legal ter essas paradas de login, pra incentivar a galera a entrar no jogo, tem que ter mesmo, que você pode juntar aí até 300 moedas eFootball, que são as moedas douradas, tá, galera? Aquelas que vocês tinham ganhado nesses dias, 300, e agora vai ser mais 300, tá? E um contrato selecionado, tá? Contrato selecionado. São aqueles tipos de contrato igual lá da Liga Americana e tal, né? E vamos ver quais serão as novidades. Eu acho que, inclusive, já tem uma das novidades aqui nesse texto, tá? Não perca a última chance, blá, 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 blá. Prévia da lista de jogadores especiais. Dessa vez, você poderá contratar jogadores lendários, como Albert Ferrer. Albert Ferrer, não sei como pronuncia. O Iniesta e o Clybert. Bem legal aí os jogadores, mas naquele esquema de jogadores legend, né? Que só com moeda, tá? Mas você pode ter aí, se você tá com aquelas 300 moedas guardadas e mais 300, você vai ter 6 bolas pra... não é mais bola, mas enfim. Você vai ter 6 packs, mas eu não sei se vale a pena. Eu tirei o Romário com 1, mas é muita cagada. Além disso, escolhemos a D do Crax do Chelsea B, que é o Chelsea, é realmente o Chelsea, tá? Chelsea B de Chelsea Blue, que não tem licença. Que ficarão disponíveis como jogadores em destaque, tá? Eles deixam aqui avisado. Que ficarão disponíveis como jogadores em destaque. Então, eu creio que, na verdade, não será contrato selecionado, e sim por moeda e fútbol, tá, galera? Então, mais uma coisa pra você gastar dinheiro aí no jogo, tá? Então, eu acho que contrato selecionado vão vir outros jogadores, realmente, tá? A prévia do evento, teste seu time ideal no evento do desafio World Wild, que é aquele desafio tudo igual lá que tem toda semana, e no evento turnê Ligue 1 Uber Eats. De novo, o mesmo... Eles estão anunciando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. É isso aqui que eles estão anunciando. Caso queira treinar um pouco contra a inteligência artificial, o evento Starter é ótimo pra você, o evento que já tá aí, aquele que lá dá 200 mil moedas pra todo mundo, né? Aquele evento lá que dá pra você fazer com dois jogos. Mas a grande parada aqui desse aviso é esse aqui, ó. Novo recurso, objetivos. E a primeira coisa, é uma nova modalidade de coisas a se fazer no jogo. Mas não fiquem hypados, galera. Eu vou explicar o porquê, mas antes vamos ler. Objetivos são uma nova adição ao jogo que você pode concluir metas por jogar de uma forma específica. A melhor parte é que você vai ganhar prêmios por concluir objetivos. Por isso, lembre-se de concluir todos, tá? Ficará disponível depois da atualização 1.1.0, ou seja, no dia 2. Tá, galera? O negócio é o seguinte. O que serão os objetivos? Vamos supor, vou tacar três objetivos aqui na mesa. Faça dez gols. Faça dez gols de fora da área. E dê três assistências de cruzamento. Se você completar isso, você vai ganhar um prêmio. Vai ser mais ou menos isso que eles vão fazer, tá, galera? E esse tipo de objetivo já teve muito parecido no MyClub. Antigamente, quando você contratava um jogador, você ganhava moeda MyClub, lembra? Você renovava um contrato, você ganhava mais 50 moedas MyClub. Você fazia não sei o quê, você ganhava mais 50 moedas MyClub. Você fazia não sei o quê. Então, não é nada de novo. Então, os caras estão anunciando algo que já teve antigamente no PES como novo, tá? Resta saber quão criativos serão esses desafios. Porque lá no MyClub os desafios eram todos tacados pra você no começo do jogo, né? E nunca renovavam. Esse, na teoria, vão renovar semanalmente. Então, se tiver uma grande variedade de objetivos, e toda semana os objetivos forem variados, é muito legal. É uma adição bem bacana. Mas todo mundo sabe que não é isso que vai acontecer. Na primeira semana, você vai ter que fazer 10 gols de cabeça, 5 gols de fora da área e 3 cruzamentos. Na segunda semana, você vai ter que fazer 10 gols de cabeça, 5 gols de fora da área e 3 gols com assistências com cruzamento. Na terceira semana, você vai ter que fazer 10 gols de cabeça, 5 gols de fora da área e 3 assistências com cruzamento. Na quarta semana, você vai ter que fazer 10 gols de cabeça. Vai ser isso. Todo mundo sabe que vai ser isso aí, cara. Infelizmente. E aqui eles estão falando sobre a campanha de login. Pra você curtir o eFootball 2022 ainda mais, vamos realizar uma promoção de login que você pode ganhar 100.000 GP. Então faça o login durante o período e ganhe 100.000 GP. Se você fizer o login de hoje até o dia 29, você ganha esse 100.000 GP. E eu já ganhei, tá galera? Presente da administração, vence em 33 dias. Resgatei, tenho aí mais 100.000 GP na minha conta. Em breve o adulto Ney deve estar chegando aí, viu? Então o grande resumo da história, galera, é que eles estão prometendo coisas aqui. A chegada dos objetivos como um grande destaque. E todo mundo sabe que esses objetivos não vão ser nada demais. Podem ser algo muito legal a se acrescentar no jogo. Mas, pelo histórico da Konami, sabemos que não vai ser. E também, mesmo se eles fossem criativos, legais, não é nada demais, né? Mas, foi o que eu falei pra vocês uma vez. Quanto mais coisas assim, simples, ou medianas, melhor. Que abarrotem o jogo com esse tipo de coisa pra ter o que fazer, tá galera? Pelo menos vai ter. É uma notícia boa aí, tá galera? Mas, não confiem na Konami. E também, não criem hype mais em cima dessa empresa. Beleza? Um forte abraço pra todo mundo. Comenta e avalia. Me siga no Twitter, Agroba Chama Games. Um forte abraço e tamo junto. Um forte abraço pra todo mundo.